Olá, meus caros, muito bom dia. Charles por aqui, dando continuidade à nossa série Como Integrar Fé e Trabalho, com base no livro do Tim Keller. Vamos hoje para o capítulo 8 e ele vai dizer O trabalho revela nossos ídolos. O ponto de partida, Êxodo 34, 17. Capítulo 34, verso 17. Não farás para ti, deuses. E olha, como que o nosso trabalho revela os nossos ídolos? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia errada do que é que sejam ídolos. A gente tem, às vezes, aquela ideia de que ídolos são aquelas esculturas. Talvez te remeta àquele período bíblico, onde os egípcios, por exemplo, faziam bezerros, faziam animais e ficavam cultuando aquilo lá. Já os gregos preferiam imagens humanas, humanoides ali, para poder cultuar. E os nossos ídolos não são necessariamente esculturas, não são necessariamente objetos, coisas que a gente consegue pegar e tocar. Muitas vezes os nossos ídolos estão escondidos nos nossos desejos, nos nossos sentimentos, nas nossas paixões. Talvez você já tenha dito, ou conhece alguém que já tenha dito, olha, aquele cantor é meu ídolo. Talvez você já tenha escutado alguém dizer, o meu ídolo é a banda de música tal, ou o ator tal, ou o escritor tal. A gente usa, as palavras, elas perderam muito significado ao longo do tempo, não é? Mas a gente, habitualmente, usa a palavra ídolo para se referir a alguém famoso, ou alguém que te inspira de alguma maneira. Então, quando você deposita as suas emoções, ou conduz as suas ações, quando você toma as suas decisões com base em qualquer coisa que não seja a Bíblia, ou que não seja o ensinamento da tradição bíblica, os dez mandamentos, aquilo que Deus nos confiou, como ensinamento, para que alcancemos a salvação através de Jesus Cristo, que foi, entre os sábios, o único que deu a própria vida, que morreu pregado numa cruz e deu o próprio sangue para nos livrar do pecado, criou conosco uma nova aliança. Qualquer coisa que esteja fora daquilo que nos ensina toda a tradição bíblica, pode ser considerado um ídolo. Todo ídolo é aquele que nos preenche em alguma lacuna que nós não colocamos Deus, onde nós não colocamos Deus, onde nós não colocamos Jesus. Então, muitas vezes, você pode ter ali muito dinheiro, uma pessoa que tem muito dinheiro, e a coisa mais importante para ela na vida é aquela fortuna que ela conseguiu reunir, que ela conseguiu atesourar no banco ali, uma pessoa muito rica, mas que muitas vezes é avarenta, ela não tem nenhuma solidariedade, nenhum sentimento fraterno, tudo que importa para ela é o dinheiro. Às vezes, a família é negligenciada em razão do desejo descontrolado de acumular riquezas, e aí a gente pode atribuir a idolatria, a idolatria do dinheiro, a idolatria de bens materiais, a idolatria, muitas vezes, pela satisfação dos desejos sensíveis, daqueles desejos instintivos, incontroláveis. Ora, é de se esperar que um animal na natureza, ele viva em razão dos instintos, né? O que é que um animal faz na natureza? O que é que ele faz dentro da natureza que corresponde a ele como um animal, um leão na savana, por exemplo? Procriar e sobreviver. É tudo o que ele está buscando na natureza, é fazer isso. Mas qualquer outro animal na natureza está buscando a mesma coisa, até uma ameba dentro do seu corpo, ela está procurando ali sobreviver e procriar. Agora eu te pergunto, um homem que vive exclusivamente para procriar e para sobreviver no maior conforto possível, o que é que diferencia ele de uma ameba? É uma ameba falante? Não é isso que corresponde ao ser humano. O ser humano, o que corresponde a ele como tal, é aportar valores fraternos à humanidade, é aportar valor ao próximo, é respeitar toda a humanidade como irmãos. A tradição bíblica nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então qualquer coisa que esteja fora disso, para a tradição bíblica, é idolatria. Se você preenche qualquer lacuna, qualquer vazio interior, qualquer necessidade instintiva com outra coisa que não seja o caminho, a verdade e a vida, ou seja, o próprio Cristo Jesus, a tradição bíblica, os ensinamentos bíblicos, se você se preenche de qualquer coisa, colocando Deus, colocando o Evangelho em segundo lugar, isso pode ser considerado idolatria. E essa idolatria leva a um profundo desconforto, leva a uma profunda inquietação, nunca há satisfação plena, porque você está sempre querendo mais, sempre querendo mais daquilo que se torna muitas vezes um vício, um vício em assistir a um baile com pornografia, um vício em promiscuidade, um vício em substâncias, tudo isso é uma maneira de substituir ou de preencher um vazio que poderia estar preenchido com Deus e com os ensinamentos da Bíblia. Então, toda essa circunstância desconfortável, essa circunstância penosa que nós enfrentamos, ela pode ser considerada fruto da nossa idolatria. Então, gente, por hoje era isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até amanhã.